Boa noite, Cátia, mais uma vez. Será segunda-feira e, por isso, este homem ainda será levado esta noite para uma cela do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, onde vai pernoitar até segunda-feira, na altura em que será ouvido pelo juiz de instrução criminal que vai determinar as atuais medidas de coação. Ora, este caso de violência doméstica obrigou, por volta da hora de almoço, já perto das duas horas, a chamar os agentes da terceira divisão da PSP, que estabeleceram um perímetro policial para deter este agressor. Instantes antes, a mulher a tinha ligado para o 112 a pedir ajuda, refugiou-se na casa de banho, os dois estavam sozinhos em casa, e relatou às autoridades que o marido, o companheiro a tentou matar, agrediu-a com uma arma de fogo e também tentado estrangulá-la. Foi rápida a chegada destes maios de socorro para o local, costuma ser assim neste tipo de circunstâncias, para evitar também um outro tipo de cenário. Estiveram os meios também de pré-emergência hospitalar, que trataram das primeiras feridas que esta mulher tinha, ferimentos que levaram depois a que fosse transportada para uma unidade hospitalar da capital. Enquanto isso, as várias patrulhas da PSP que estiveram no local detiveram o agressor, ao mesmo tempo que fizeram várias diligências na casa deste casal, em Colheiras, numa zona de classe média alta, e na casa e também no carro deste homem, as autoridades acabaram por apreender um revólver e duas pistolas de calibre size 35 milímetros. O caso está agora nas mãos da equipa de investigação criminal da PSP, que está a fazer várias diligências, fez hoje durante a tarde várias diligências no terreno, na zona de Colheiras, e também esta investigação que começa agora, começa a dar os primeiros passos para recolher a maior informação possível. Esta vítima já teve também a ser ouvida pelas autoridades, por este órgão de polícia criminal, para que agora os investigadores consigam também recuperar o que aconteceu e ter um fio condutor desta história, deste caso de violência doméstica. O que sabemos é que não havia antecedentes de violência, relatos de violência entre este casal, pelo menos foi essa a informação, que a vítima terá prestado às autoridades. Este homem tinha armas ilegais em casa, ele tem 59 anos e está agora sob custódia policial. Nesta esquadra aqui, em Benfica, irá pernoitar numa cela do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa. Aqui está também a ser tratada alguma da papelada e depois, já ao início da noite, este homem vai para uma cela do Comando Metropolitano, aqui também não havia a possibilidade deste homem pernoitar. Na segunda-feira, então, será presente a um juiz de instrução criminal, será confrontado com provas relativas a este episódio de violência doméstica, depois de ter tentado matar, acompanhar a este casal que vive na zona de Telharas, em Lisboa. Ainda não, é só que o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.